Jornal da Manhã, a palavra da prefeita. Oito horas, sete minutos já em nossos estúdios, a presença da prefeita de Votorantim, Fabiola Alves, bom dia mais uma vez, prefeita, gostaria de começar aqui o bate-papo com a senhora, falando a respeito do edital de chamamento pra abertura da unidade de pronto atendimento, central que está aberto, os serviços contam com exames de tomografia, como que vai funcionar, como que sai esse edital? Sim, olha, lançamos com muita alegria, viu, nesse edital, que era muito esperado pela população, nós temos uma única unidade de pronto atendimento hoje, né? Antes ela estava na região central, na gestão passada ela foi transferida pra pra o Jatai e por questões de logística de toda a população ficou muito difícil o acesso, né? Inclusive nós temos bairros distantes que às vezes fica mais próximo das pessoas procurarem atendimento na cidade vizinha do que propriamente aqui em Votorantim. Votorantim parece que não é grande, mas é, né? É, exatamente. Então, a gente preocupado com essa situação e até pra poder também ampliar o serviço de urgência e emergência, a gente trabalhou muito no pós-pandemia pra que a gente pudesse abrir mais uma unidade aqui em Votorantim. Então, a gente, o edital tá lançado, é, já tem uns dez dias que ele tá lançado, tem um prazo de quarenta e cinco dias pra que a gente possa abrir as propostas. Se não houver recurso, nenhuma intercorrência, antes até da virada do ano, a gente vai tá fazendo essa abertura dessa UPA. Ela vai contar com o serviço de tomografia agora, então nós vamos ficar com duas unidades, o Jatai vai ser mantido e nós vamos ter também aqui a unidade da região central. E tem mais uma novidade também, é, nós vamos ter um anexo ali na, na, na região central, né, nessa UPA central, que vai ser exclusivo pra crianças. Então, vai ser uma UPA infantil, só que essa tá em reforma ainda, essa a gente vai abrir um pouquinho mais pra frente, talvez pra final de fevereiro, março, a gente tá abrindo a unidade infantil, mas a unidade adulto, que também vai atender infantil por enquanto, até que a gente possa ter a unidade exclusiva, é, a gente tá programando pra final do ano ou primeira semana já de janeiro, ela já vai sair em funcionamento. É, facilita pros pais, na verdade, esse tipo de atendimento, né, prefeita? Nós vemos aqui que, na verdade, ainda falando a respeito de saúde, há essa subvariante da Ômicron, que ela surgiu, já tivemos o primeiro caso aqui no estado de São Paulo, como que tá Covid atualmente em Votorantim? Olha, atualmente está controlado, nós não temos casos graves em pessoas internadas, né, mas a gente segue em alerta, a Secretaria de Saúde, ela faz todo o monitoramento e sempre que há algum alerta, a gente tem, né, se reúne pra poder tomar as providências, mas num momento aqui a situação é tranquila, bem controlado, sem casos registrados. A vacinação continua nas unidades básicas de saúde, o calendário de vacinação tá lá no site? Sim, a gente continua com a vacinação e duas vezes por mês a gente ainda tá fazendo alguns horários alternativos pra aquelas pessoas que não podem durante o dia, né, que trabalham no horário comercial, a gente faz duas vezes por mês um horário diferenciado pra poder ofertar a vacina. É certo, bacana. Continuando aqui com a nossa pauta, o hospital municipal então tá com reforço no quadro médico, né, e de leitos aí, novidade também a FATEC, o que a senhora tem pra dizer a respeito da educação, FATEC em Votorantim? Isso, pois é, vamos começar pela FATEC que eu preciso também falar uma novidade do hospital que é muito importante. Agora nós teremos FATEC aqui em Votorantim, ontem veio já a divulgação do primeiro vestibular da FATEC Votorantim, a gente fica muito feliz, né, com essa conquista, uma conquista muito grande pra cidade, inicialmente vão ser dois cursos, né, de controle de obras e também desenvolvimento de software, né, então na área da construção civil, outro na tecnologia de informação, até dia 15 de dezembro as inscrições pra nossa FATEC, que já começa em pleno funcionamento no ano que vem. Ah, certo. Como que vai fazer pra fazer o vestibular, de repente, como que tá esse certo? Isso, no Centro Paua Souza, né, no site da FATEC, já tá lá o link, a gente tá divulgando também nas redes sociais, acessar o link, fazer a inscrição pelo Centro Paua Souza até o dia 15 de dezembro pra poder aí fazer o vestibular da nossa FATEC de Votorantim. É um salto grande que, na verdade, Votorantim dá pra área de educação trazer uma FATEC aqui, uma Faculdade de Tecnologia pra cidade, né? Nossa, com certeza, inclusive, eh, nós trabalhamos bastante nessa questão da, da tecnologia, né, e, eh, e foi também observado isso pela equipe do, do Centro Paua Souza, que também faz a triagem pra escolha dos cursos, porque nós também estamos fazendo aqui toda, toda uma movimentação pra atrair empresas de tecnologia pra cidade, pra gerar mais, mais renda, né, e emprego aqui em Votorantim, e com certeza esses cursos, né, a FATEC agregando aqui, vai também ser um chamativo pra essas empresas também. E como Votorantim hoje é a primeira opção da região na parte de empreendimentos na construção civil, o curso também ligado à área de construção civil também é muito bem-vindo nesse momento. A gente vê que tem, na verdade, inclusive pra quem vai ali pra região do Jatai, tem muitos empreendimentos imobiliários sendo construídos na área, isso atrai muita gente que mora daqui da região de metropolitana Sorocaba, que na verdade quer ficar um pouquinho mais perto de Votorantim, trabalha em Sorocaba, né, facilita, né, prefeita? Então, Votorantim, ele tá se expandindo, né? Com certeza, tá sendo muito procurado aqui a nossa cidade pra esses empreendimentos, inclusive ali naquela região ali do, do Jatai, Parque São João, nós vamos ter um empreendimento grande que, que vai, eh, trazer muitos habitantes a mais aqui, inclusive a gente tá planejando, o governo do estado tá nos auxiliando também pra que a gente possa, eh, estruturar a malha viária pra também não, não congestionar e distribuir os equipamentos urbanos também ali pra poder, né, ordenar o crescimento da cidade, porque tem bastante empreendimento acontecendo aqui, né? Então, eh, nada mais que merecido Votorantim ter uma, uma faculdade que nem a FATEC, que é de excelência, né, e a gente fica muito feliz com essa conquista. Já tem um local onde vai ficar a FATEC aqui, Votorantim? Sim, eh, ali na entrada da, da, aqui bem na entrada da cidade, onde o pessoal antigamente conhecia como a faculdade Anhanguera, que funcionou ali, primeiramente foi a Pitágoras, depois Anhanguera, agora a gente fez algumas adaptações, né, naquele, naquele prédio pra abrigar a FATEC. Uma área bem localizada, por sinal, porque fica na entrada da cidade, né? Sim, até porque a FATEC acaba pegando também um pouco de público da região, né? Então, além de privilegiar o Votorantinense, a gente também conta, né, com as vezes... Acesso pela rodovia, né? Exatamente. Facilita pra outras pessoas também. Continuando aqui com a nossa pauta, centro do idoso vai retomar as atividades na cidade, devido à pandemia, estava parado o atendimento lá? Exatamente, Helena, mas antes de falar do, 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 do idoso, eu queria só chamar atenção um pouquinho pra nosso hospital, porque a gente começou falando da mulher, né? E eu também foco muito nessa questão da saúde da mulher e nós fizemos uma adequação no contrato de gestão do hospital, é, pra poder ampliar o atendimento. Então, agora nós vamos ter fisioterapia também no hospital, é, nós aumentamos o número de leitos de UTI, dobramos esses números de leitos, aumentamos os números de leitos clínicos pra poder atender a população, isso foi um grande ganho, né? Então, aqueles leitos que estavam ali, covid, a gente manteve ampliado na clínica e na UTI, pra ficar permanente agora pra atender a população. E outra novidade também é que agora a gente tem obstetra lá, 24 horas, então as gestantes que precisarem, às vezes, né? Alguma infecção urinária, uma dor, algum desconforto, atende-se direto no hospital, elas não precisam mais se locomover lá pra, pra, pro pronto atendimento, isso foi um grande ganho pras gestantes, né? Que agora vão poder ter esse serviço mais completo. Ah, certo, então o que acontecia de repente aí em alguns governos passados, digamos assim, é o pessoal se deslocar de repente pra Sorocaba pra ter esse atendimento, mas agora tá tudo centralizado em Votorantim, Votorantines com melhor atendimento na área de saúde? Com certeza, né? Toda a população de uma maneira geral e a gente também tem essa atenção especial pra gestante. Ah, bacana, agora a respeito do centro do idoso retomando as atividades, como que vai funcionar? Quando que vão ser retomadas? Isso, exatamente, a gente teve todo um cuidado, né? Porque com todas essas variantes, com toda essa situação, a gente queria eh reabrir, né? O centro de convivência do idoso quando a gente tivesse de fato segurança, eh vacinação, né? As doses vacina em ordem e agora nós vamos retomar esse projeto que é um projeto importante aqui, nós temos esse centro de atendimento ao idoso eh de convivência ao idoso que funciona ali na no bairro do Dominguinho e as os idosos eles são pegos na casa, vão até o local, tem uma série de atividades durante o dia e no final da tarde eles retornam com o transporte também da prefeitura pra suas casas. Então, um projeto muito importante, muito bacana que a população gosta bastante e agora já temos alguns que eram assistidos, né? Eh a Secretaria de Cidadania tá fazendo toda a triagem deles, dos que vão retornar, eh se precisa abrir algumas vagas novas que ficaram remanescentes aí também tem uma lista, né? Já de espera pra poder compor aí essas essas vagas e a gente vai funcionar agora também a partir do final do ano com o centro de convivência do idoso também. A senhora sabe que em uma das minhas reportagens foi lá no centro de idoso que fica ali no no ali na vila Dominguinho, né? Em Votorantim. Exatamente. Eu já passei um dia lá fazendo reportagem, entrevistando quem frequentava o local e realmente o trabalho lá é muito bonito, viu prefeita? É muito bacana mesmo. Fazem com muito amor, muito carinho. O nosso centro de convivência de idoso que leva o nome da Shirley Peinado Bernard, né? Que foi moradora aqui do do Jardim Catu, inclusive, que era uma pessoa muito solista com todos, né? E por isso é um local que também é que leva o nome dela e continua propagando-se isso que as pessoas que trabalham lá trabalham com bastante carinho. Certo, no governo da senhora também, mudando já de pauta, nós temos um projeto de empoderamento das mulheres, né? Qual que é o nome do projeto? É o projeto Dona de Mim, é um projeto muito importante que eu falo que nós estávamos moldando ele, agora ele vai ser colocado em prática, a gente já tá com o plano de trabalho todo preparado, já estamos aí na parte burocrática pra finalizar esse projeto. Esse projeto, ele vai acolher as mulheres e a gente vai oferecer capacitação pra essas mulheres, mas de um jeito diferenciado. Além da variedade de cursos que nós vamos oferecer de capacitação pra elas, né? De acordo com a demanda, tem todo uma, um trabalho diagnóstico, cada ponto, porque ele vai funcionar em quatro pontos da cidade, né? Então, cada bairro, cada público é um público a ser atendido, mas a grande novidade dele é que ele vai contar com monitores pra, enquanto as mulheres fazem a capacitação e não tem com quem deixar os seus filhos, os monitores vão olhar essas crianças pra que as mulheres possam fazer a sua capacitação. Então, esse é o grande diferencial do projeto, que além dessa variedade, né? Que vai ser voltado pra cada público mesmo, personalizado, as mulheres ainda não vão precisar se preocupar em deixar seus filhos com terceiros ou não fazer a capacitação porque não tem com quem deixar. É lá, vai ter um local preparado pra atender as crianças enquanto as mulheres participam do projeto. Tudo integrado, né? É completo. Isso é tão importante, prefeita, porque o que a gente vê aí é realmente dar oportunidade pra mulher ter sua independência ainda em tempos atuais, né? E quanto mais melhor empoderar todas elas. Prefeita, mandando um pouquinho a respeito do assunto, gostaria de comentar algumas, na verdade, questionamentos que chegam até a Jovem Pan Sorocaba. Um deles é a respeito do Sindicato Servidores Municipais de Votorantim, eu sei que ele teve reunião, né? Por esses dias aí com a Prefeitura a respeito da implementação de auxílio assistencial financeiro aos aposentados e pensionistas. Como que tá essa negociação, essa reunião? Bom, na gestão anterior, a gestão fez uma provocação na justiça e os funcionários que eram aposentados recebiam um ticket que ajudava muito eles, né? Na complementação salarial e esse ticket foi retirado, né? Dos aposentados. Isso causou um prejuízo muito grande pra esse público, né? Principalmente pra aqueles que tinham uma renda menor, isso causou um impacto grande. Desde então, há uma luta desses aposentados e o sindicato também tá à frente disso, pra que haja, né? Um retorno, um pouco desse benefício. A gente sabe que em formato de ticket, como era, a lei não permite que seja feito, mas a equipe jurídica da prefeitura elaborou ali uma proposta, né? Pra que a gente possa ver a possibilidade de retornar como um auxílio social. Eu só tô aguardando agora a disponibilidade financeira, né? Finalizar o estudo de impacto financeiro disso e a gente vincular uma receita, porque quando eu vou ter uma despesa contínua, eu tenho que vincular ela a uma receita contínua também. Então, a gente tá aguardando essa... Essa parte burocrática, né? Essa parte financeira pra poder implementar, mas é algo que a gente tem essa intenção, né? Mas a gente tá sendo prudente em dizer que a gente espera realmente a disponibilidade financeira pra aplicar esse benefício. Tem que ser tudo dentro dos conformes, né, prefeita? É tudo bem analisado, estudo técnico, fazer a parte burocrática bonitinho pra depois conseguir, de fato, né? Atender a essa expectativa e essa demanda, né? Isso, porque se não fica uma coisa solta aí, ai, dá um ano, não dá no outro ano, isso, né, tem que ser uma política pública contínua. Algo pra ser garantido também, né? Exatamente. A respeito das marmitas, nós tivemos algumas reclamações aqui de servidores municipais a respeito de certas situações que estavam acontecendo. Como que tá as marmitas fornecidas aos servidores? Olha, infelizmente, a gente teve alguns problemas, porque, assim, a cada cinco anos a gente tem que, não pode mais prorrogar contrato da empresa, a gente tem que abrir uma nova licitação. Então, foi aberto um processo licitatório, teve uma outra empresa que ganhou a licitação e, na implantação, né, nessa troca, houveram muitos problemas, muita reclamação. É, a gente até, né, fica, né, pede desculpa pros servidores, né, diante do ocorrido dessas, dessas primeiras semanas. A gente tem monitorado semanalmente a qualidade desse marmitex, né? A gente tem conversado com a empresa, notificado a empresa, tomado todas as providências que nós podemos tomar. E nós estamos aguardando mais mais um período pra ver se há essa adequação. Caso não haja e o servidor ainda fique insatisfeito, aí nós vamos, é, ou abrir a concorrência novamente, ou, né, rescindir esse contrato, mas nós não vamos deixar o servidor na mão. É certo. A respeito, vamos falar de ônibus aqui, das linhas que passam por Votorantim. A Prefeitura está em contato com a empresa de ônibus pra algum tipo de readequação na linha, como que tá essa situação? Bom, é, nós fizemos um contrato emergencial, né, e isso que, que precisa ficar, é, bem claro, assim, pra população. E esse contrato emergencial, a gente tava vindo de uma concessão aí, já de 22 anos, de um contrato anterior, que a demanda já não atendia, né? Então, a gente, desde que, que eu, né, aliás, assim, nos dois últimos anos da gestão anterior, a gente ouvia já muita reclamação dos ônibus, quando eu entrei também, já tinha, mas a gente teve que aguardar o julgamento do Tribunal de Contas pra poder fazer um novo contrato, enfim, toda essa questão que foi bem difícil. E agora, a gente tá adequando a cada, até chegar na concessão, né, de uma maneira definitiva, a gente tá adequando as linhas, né, de acordo com o número de passageiros, pra que a hora que a gente tenha um contrato definitivo, a gente possa ofertar um serviço de qualidade. Então, de vez em quando, é preciso mexer em algumas linhas pra poder atender uma população maior, né? E se a gente vê que não tá atendendo, a gente vai, é, na, na, no processo de concessão, aumentar a oferta, como já tá previsto, o contrato já tá lançado, né? Então, nós temos desse contrato emergencial de agora, mais um mês, é, depois, eu acredito que a gente vai ter que partir pra um novo emergencial, até que fique pronta a, a concessão definitiva, né? Mas na concessão definitiva, já tá previsto um aumento maior de, de oferta, pra que essas reclamações, elas sejam atenuadas, né? E a gente continua deixando um canal aberto, que é um e-mail, fale do ônibus, depois eu pedi pra minha assessoria passar pra vocês também. É, é bom concentrar as reclamações lá, pra que a gente possa, de fato, ter um, um, um reflexo do que tá acontecendo, o que que tá incomodando, pra que a gente possa adequar. Tá certo, então é importante também o, o que o votorantin, o votorantinense, ele se coloque, né? É, existe também o, o Facebook da senhora que a senhora faz, as lives, né? Periodicamente, uma vez por semana, todas as sextas-feiras, né? Exatamente. E também existem os canais do, que estão no votorantin.sp.gov.br, que é o site oficial da prefeitura, em que se pode fazer a sugestão, a crítica, importante que o morador conheça todos os canais de comunicação, pra que ele seja ouvido, né? E o governo da senhora está aberto a esses tipos de mudanças também, e acolher todas as sugestões que o votorantinense tem pra fazer, né? Com certeza, que assim, muitas vezes a pessoa, ela, ela fica insatisfeita e ela reclama na rede social dela. A gente entende, né? Que às vezes ela tá insatisfeita e reclame, mas reclame também no falho do ônibus, porque aí a gente, muitas vezes, às vezes a pessoa acha que eu tenho acesso a todas as publicações que acontecem diariamente e não chega até a gente, né? Então, a gente pede pra que direcione pra lá, pra que a gente possa, de fato, é, tomar alguma providência, se caso haja essa necessidade realmente. É, certo. Continuando nossa pauta, o novo museu, ah, vai ser na região central, conta com diversas atrações, que as pessoas podem interagir, como que vai funcionar esse museu? Ah, esse museu, eu tô muito ansiosa, foi uma, um convênio, né, com o governo do estado, que na nossa cidade é de interesse turístico, né? Então, foi destinado um recurso pra esse museu. É, então, esse museu, ele vai ter uma parte tecnológica muito legal, então, vai ser um espaço, é, de visitação, onde vai ser um espaço de lazer pra população de Votorantim também. Então, vão ter dentro desse museu várias, várias partes onde as pessoas vão interagir com tecnologia. É, no espaço hoje, onde ele funciona, né, onde nós temos uma exposição do Marangoni, que é muito linda, por sinal, quem não visitou, visite lá, e ela vai ser transferida também pra, pra esse novo museu, né? Então, mas é um espaço que com certeza o Votorantinense vai ganhar muito, vai ser ali na região central, ao lado da, da prefeitura, né? E a gente tá bastante ansioso pra que agora, né, que passou o período eleitoral, as verbas começam a ser liberadas novamente e esse processo daí já vai ter continuidade. Certo. Aproveitando já, pergunto a respeito da programação de aniversário, tá chegando aí oito de dezembro, que é a data da, em que se é comemorada a emancipação de Votorantim, né, de Sorocaba. Uma da, do, um dos presentes que Votorantim ganha é a FATEC, nós já comentamos aqui hoje, né, no, no setor de educação, mas há alguma programação já pra, pra dezembro, pra gente comemorar essa data? Sim, com certeza. Nós temos o nosso desfile no dia oito também e depois nós iniciaremos as atividades de Natal, né, no, no dia do aniversário de, da, da cidade, mas antes disso nós vamos ter entrega de parques, nós vamos ter a nossa entrega da, nossa estação pública de atendimento lá da Vila Nova, nós vamos ter projetos novos, né, inclusive alguns que eu, que eu disse aqui que nós vamos estar lançando também, é, nessa semana de emancipação, é, obras que estão sendo finalizadas, vão ser entregues nessa semana também, nós, a, 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 daqui mais ou menos uma semana nós vamos estar divulgando aí uma programação recheada de, de obras e de projetos que vão ser entregues pra Botana de Inês. Inclui, e a, só pra finalizar, nós, é, também lançamos um projeto de recapiamento de vias agora, a segunda etapa dele vai ser lançada também na semana de emancipação, são três etapas desse, desse projeto, então nós começamos com onze, é, vias e nós vamos ter mais dois blocos de vias que vão ser recapiadas também. É certo, já existem os bairros e que vão ser contemplados com esse programa? Sim, na verdade, nós pegamos as vias que estavam em pior estado em cada bairro, então a equipe saiu durante um período nas ruas, é, de acordo com pedidos de, das pessoas que iam no SIC ou nas redes sociais, é, a equipe saiu nas ruas e aquelas que estão em pior estados foram listadas, mas, é, em vários bairros. Então vai ser basicamente em todos os bairros de Votorantim, né? Sim, as principais dias vão receber esse recapi. Mais algo pra destacar hoje, prefeita? Bom, ontem também nós já homologamos o processo de troca de iluminação de, de LED também, no bairro da Vila Nova, Alto de Votorantim e São Mateus, essas, é, iluminações já vão começar a ser substituídas. Nós temos um projeto semelhante também lá no Parque São João, mas esse vai demorar um pouquinho mais, tá em processo ainda, né? Mas nós já vamos começar aí no, no, no bairro da Vila Nova com essa troca de, de iluminação também e também o nosso programa de, de recuperação de vielas, que também tá em andamento e vai começar aí também, por esses dias a gente já vai começar a fazer a revitalização das vielas também. É certo, pra finalizar o Danilo, pelo nosso YouTube, pergunta se há alguma programação de revitalização ali, de melhoria na Cachoeira da Chave. Ah, sim, nós temos um, um projeto, né, que é o Parque da Cachoeira, que é um verba também do Governo do Estado, então, ele também tá pronto, o projeto foi, tá pronto, planilha de custos, nós só estamos aguardando realmente, estávamos, né, aguardando passar o período eleitoral pra poder ter a liberação desse, desse projeto importante também aqui pra Votorantim. É certo, agora oito horas, trinta minutos, prefeita Fabiola Alves, prefeita de Votorantim aqui conosco, no Jornal da Manhã, prefeita, obrigada pela sua participação hoje, desejo a senhora uma ótima semana de trabalho. Eu que agradeço, só deixando aqui o e-mail fale do ônibus, arroba votorantim.sp.gov.br, tá bom? A senhora pode repetir, por favor? Fale do ônibus, tudo junto, né? Fale do ônibus, arroba votorantim.sp.gov.br. Tá certo, tá passado, então, quem tiver reclamação, sugestão, crítica, enviar para o e-mail fale do ônibus, arroba votorantim.sp.gov.br. Governo Fabiola Alves, sempre aberto a ouvir a população votorantinense. Prefeita, obrigada, é um bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço, agradeço a todos que participaram, espero ter podido esclarecer as dúvidas aí dos nossos ouvintes. Ah, certo. Oito horas, trinta e um minutos, vamos para mais uma pausa para saborear o café Excelsior, os produtos da padaria real, repito a pergunta, prefeita, prefeita, o café para mais alguém, a dona Aurelina, né? Isso. Noventa e oito anos de idade, para mais alguém hoje? Hoje vou, eh, vou concentrar na na dona Aurelina mesmo, que merece. Tá certo, eu mando um café para toda a equipe da senhora, que faz um ótimo trabalho aqui pro Votorantim, eu sei que a senhora faz um bom governo aqui para a cidade, trazendo muitas novidades, FATEC em Votorantim agora, melhorias na saúde, é isso que a população votorantinense com certeza quer ver. Obrigada. Vamos para um café. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. Jovem Pan Brasil 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 Obrigado.